Música Com maior ou menor dificuldade, o Santa Clara garantiu a permanência na Liga Cabo 2. A vitória no passado fim de semana em Viseu foi o garante deste desiderato. Este fim de semana os propelos de Horácio Gonçalves recebem o Sporting da Covilhã em jogo da última jornada do campeonato. Domingo às 16h, no estádio de São Miguel, Santa Clara Sporting da Covilhã com prováveis mexidas no 11 a Suriano. No campeonato nacional de Séniores, o praio já tem manutenção garantida. A equipa da Lagoa desloca-se este fim de semana à Praia da Vitória para defrontar o praiense. Nos jogos do fim de semana, Casa Pia Sporting Ideal, Praiense Operário, Elvas Sintrense e Futebol Benfica 1º de Dezembro. No desporto motorizado vai estar em destaque no próximo fim de semana em São Miguel. Como sabem, está a chegar o SAT Ralea Souros e a grande novidade é a estreia do carro de Ricardo Moura. O piloto suriano vai estrear um Ford Fiesta R5, um carro que dá garantias de sucesso. O jornal Terra Nostra organizou um co-drive, isto é, sorteou uma viagem para um dos seus leitores no carro de Ricardo Moura. José António Pereira Medeiros, de São Vicente Ferreira, foi o contemplado para esta viagem. Rui Ferreira, colaborador do jornal Terra Nostra, explica à SMTV o que é este co-drive. É uma iniciativa interessante que visa dinamizar a participação e a envolvência do Governo Regional em termos da presença de Ricardo Moura, que vai estrear o seu Ford Fiesta R5, uma máquina que vai lhe permitir homenhar com os melhores que vão participar no SAT Ralea Souros. Rui, quer dizer então que o Ricardo Moura vai partir em igualdade, pelo menos em termos de máquina, com os outros pilotos? Exatamente, penso que foi esse o objetivo da aquisição, uma vez que a máquina que ele triplava até agora, já estava de alguma forma ultrapassada, apesar de ser muito competitiva. Agora, com o carro novo, acho que o Ricardo reúne condições para fazer uma prova excelente. Rui, para as pessoas ficarem com uma ideia, este carro é mais potente, é mais fiável do que o Skoda? É um carro da mais recente geração, o Skoda era do modelo S2000, agora com esta nova designação ele assume uma competitividade muito maior e mais performante por força das suas características. Em termos de potência, mais potente, cavalagem? Bom, isso, em termos de potência, os valores andam na casa dos quase 300 cavalos. Este carro, penso também, é um pouquinho mais pequeno? Não, a dimensão é a mesma. Em termos da dimensão não há alteração. Então o Ricardo Moura não tem outro remédio a lutar pela vitória? Exatamente, a minha opinião é precisamente esta, reúne condições na estreia para se bater pela vitória. Mas não será uma responsabilidade, sabendo que tem carro, pode os níveis de ansiedade irem mais alto e falarem mais alto, obviamente, digo eu. É, mas é natural que assim seja, um piloto como o Ricardo está preparado, penso eu, para embriar com essa tarefa. Grande expectativa para a estreia da nova máquina de Ricardo Moura, o Ford Fiesta R5. No basquetebol, Claudio Mira, mais conhecida por Mira Cação, ela é a atual técnica da equipa do Operário, equipa de basquetebol feminino. Mira Cação colocou um ponto final, no passado fim de semana, à sua longa carreira, num jogo, frente à União Esportiva. Mira Cação representou o Ginásio Figueirense, onde foi campeã nacional de cadetes, independente do Coimbra, União Satarém, Figueirense, União Miquelense e Operário. 32 anos ligados à modalidade. Foram 32 anos da minha vida, onde eu aprendi de tudo. Tive vitórias, tive derrotas, tive tristeza, tive alegrias. O basquete. O basquete. Trouxe-me muitos ensinamentos para a vida. Trouxe-me tudo. A minha mãe foi completante, com a educação de modelos, meus pais, mas trouxe-me tudo. Corri de Portugal, de Lez de Lez, a jogar. Acabei aqui, nos Açores, numa terra que se me apadrinhou. Um clube onde eu jogo há 16 anos e gosto muito. E agora, vai sair do terreno do jogo e agora vai abandonar o basquete em definitivo? Não, não consigo. Acabei a minha carreira como atleta, vou me dedicar à carreira como treinadora. Vai ser no operário? Vai, sim, senhora. E com os escalões mais baixos. Uma última questão. Qual é o ponto mais alto e o menos bom da sua carreira? O menos bom foi uma lesão, uma rotura de ligamentos, que eu tive que ser operada e tive três meses em recuperação. O ponto mais alto, penso que foi o primeiro de todos que ganhámos o primeiro campeonato nacional de juvenis femininos em 84, 85. Pelo? O ginásio Clube de Figueiredo. O primeiro de todos. Milha Cação, 32 anos ligados ao basquetebol. O Parque Urbano em Ponta Delgada foi palco no passado fim de semana do encerramento da temporada do Girovole. Crianças do primeiro ciclo, dos 6 aos 10 anos. Isto é um projeto para crianças do primeiro ciclo, dos 6 aos 10 anos. Consiste em só bola no ar, só existe o passe. Neste momento temos aqui atividades lídico-despetivas. Não temos só o jogo, não estamos preocupados só com o jogo. Temos aqui outros tipos de atividades motoras também do encerramento da nossa atividade. Vamos lá saber, em termos práticos, isto é o encerramento da temporada? Exatamente, do Girovole, que está paralelamente a isso. Temos as Escolinhas do Desporto, em que eles fazem treinos semanalmente nas suas escolas e mensalmente com a nossa organização, uma vez por mês. E depois, este é o último, o encerramento da época, e já um apelo com este bom tempo ao vôleibol de praia. Ora bem, isto é, vocês convocaram todos os atletas desde o primeiro ciclo, que praticam o vôlei, para vir aqui fazer a festa de encerramento. Exatamente, escolas e clubes. Também já temos representantes. O projeto este ano permitiu, através do Governo Regional das Escolinhas, permitiu. Nós temos também aqui os clubes representados. Temos clubes e temos escolas. E então, eles vêm cá e estamos aqui, cerca de 208 miúdos efetivos aqui. Dos Conselhos de Ponta da Algada, da Ribeira Grande, Vila Franca do Campo. Já agora, permitam-me, este evento só é possível, esta segunda edição, com o apoio da Câmara Municipal de Ponta da Algada. Tem ideia, as equipas, uma a uma, as equipas que estão aqui representadas? Ora bem, em termos de clubes representados, neste momento o Clube Kapa já tem a sua formação e também temos o Internacional Vôlei Açores, o IVA. E depois temos essas escolas primárias e depois a ideia deste projeto é os clubes irem buscar as crianças às escolas primárias. Há pouco falou-me no vôlei de praia, está a chegar a altura. Exatamente, lá para junho, julha, vamos já ter novidades. Mas não há nada ainda, se pode avançar? Em termos de datas ainda não temos, mas claro que vamos fazer o vôleibol de praia, em princípio na praia das milícias. Agora não lhe precisa precisar ainda o fim de semana que vamos combinar, está bem? Ricardo Oliveira, da Associação de Vôleibol de São Miguel. Ainda no vôlei, agora para os mais velhos, a Fonte Bastardo não superou o Benfica e não venceu o campeonato. Na segunda divisão, o Clube K garante a manutenção com vitória na Madeira frente ao Marítimo. Nos femininos, o Ribeirense não conseguiu revalidar o título. No futsal, a três jornadas do final do campeonato de São Miguel, a Atalhada já fez a festa. No último encontro, derrotou o Norte Crescente por 3-1. Na Escola Segundária da Lagoa, mais uma jornada do campeonato de São Miguel, futsal de equipas da Atalhada e o Clube Norte Crescente. Neste jogo, o líder da Atalhada bastou ganhar ao Norte Crescente para ser grado vencedor do campeonato de São Miguel, quando ainda faltam realizar três jornadas para o término da prova, com nove pontos de avanço sobre as laranjeiras segundo classificado. Foram os primeiros minutos de jogo de grande pressão na alta da Atalhada que cedo queria resolver o jogo, escutando bons remates por Lina Real a falar por pouco a beliza. Na equipa da Atalhada, pude constatar dois jogadores experientes, Pedro Botelho, Choriça e João Benevides, que durante o jogo foram os orientadores e distribuídos dos da Costa Norte. Na baliza da Atalhada, esta man, estava um guarda-redes, o Ruben Pereira, muito experiente e atente ao desenrolar os acontecimentos que, durante esta época, prestou um bom serviço aos Lagoenses e ao futsal de Miquelense. O clube de Norte Crescente, sempre que podia, acercava-se da baliza adversária, arrematando e com persistência, e, de um destes arremates, André Bosch o meteu ao posto, sem que Álvaro pudesse fazer algo. Por aquilo que observei do jogo, este foi muito equilibrado de parte a parte, faltando um pouco de sorte aos arremates para agarrarmos os conjuntos. Tendo a Atalhada falhado, uma clara ocasião de golo por Paulo Ponte, que, na cara de guarda-redes adversário, falhou um golo certo. Como quem não marca sofre, e foi então Hugo Santos, para Paulo Ponte ao segundo posto, encostar a bola e fazer um zero para os Lagoenses, o resultado com que terminou a primeira parte. E foi numa reposição de lateral que Paulo Ponte arrematou também ao posto de direito. Tudo estava com as pontarias afinadas, de facto, era para os postos. E foi com algumas perdidas de bola da Atalhada, na meia pista adversária, que o Norte Crescente não empatava o jogo, foi-te muitas vezes a sua juventude em pista, muitos deles ainda são júniores. E quando faltava jogar 6 minutos e 17, a Atalhada fez os 2-0 por intermédio do Ruben Pereira, no encostado do peito à bola e para golo, aqui os minutos. De falha foi o terceiro golo frente a frente, e falhou o terceiro golo frente a frente, para com o guarda-redes adversário. Contudo, estava levado para o mínimo de final, a decisão do jogo. E foi então que Paulo Ponte rematou para a baliza da Atalhada, começando o 3-0. Então, a Norte Crescente, nos segundos finais, marcou o seu único golo do jogo, com o que terminou, sagrando-se então, a Atalhada, vencedor do Campeonato de São Miguel, e um digno representante da Associação de Cebola, como delegado ao Campeonato de Açores, na próxima época. Nos femininos, a equipa de Posto Santo não deu qualquer hipótese aos seus adversários. Nos dois jogos do passado fim de semana, frente à equipa do Rap de Peixe, somaram duas vitórias. O Posto Santo entrou neste jogo tranquilo, depois de uma vitória no dia anterior, por uma defesa de dois golos. Logo de início do jogo, Adriana Benavides, o Posto Santo, remateu à trave com uma bomba dos 10 metros. Estava dado a modo. E o Rap de Peixe não acusou a pressão, e minutos depois, Cristina Andrade remata ao interior da ala, com boa defesa de Dúlia. O segundo golo do Ursairense foi conseguido numa jogada também de insistência e de remate de Ângela Tostes, com defesa de completa de Filipe Madeiros. Com dois golos de Ângela e oito de Beatriz, o Clube de Posto Santo foi para o intervalo vencer por 5-0. No começo desta segunda parte, e numa atitude antidesportiva de Cristina, que se detou no chão, mostrando não ter jogado, foi aí que começou o desnorte da equipa do Rap de Peixe. Atitude esta, não punida pela dupla de arbitragem. Quando o jogo estava parado para uma reposição de bola, a Catarina Frias, uma das boas praticantes de Rap de Peixe, correu em direção de uma adversária e agredindo prontamente e bem, os dirigentes de João Luís Vieira e Paulo Tavares, que se encontraram nas amediações, puseram os ânimos baixos para que o jogo desse por terminado pouco tempo depois. E foi assim que, com mais um golo de Beatriz Barcelos, numa recuperação de bola, que o resultado aumentou para 6-10. A guarda-redes de Rap de Peixe reduziu o marcador para 1-6, na transformação de uma grande penalidade por mão na bola, de Adriano Benavides, dentro da área de posto de santo. O jogo terminou, com mais dois gols por santo, da autoria de Fabiana e Ángeles, estava feito 8-1, resultado com que terminou o jogo. Neste primeiro campeonato, a terceira da área de equipa de posto de santo, pela sua tenacidade e qualidade de jogo apresentada. E foi assim que se dê, por fim, o primeiro campeonato regional de futsal de Jonas Femenino. Já marcamos todos os golos nesta edição do seu Ponta Penabola. Para a semana voltamos e espero que passe um bom fim de semana desportivo. Música Música Música